Ok, olha só, a Vila do Papai Noel foi inaugurada na Praça do Bosque. Essa inauguração da Vila do Papai Noel foi antecedida por muita bronca. Algumas pessoas, principalmente alguns artesãos, não a grande maioria, que a gente viu depois, uma pequena maioria, estavam reclamando porque tirou ali um palco que existia, mas na realidade esse palco, segundo a maioria das pessoas que eu conversei, estava servindo para abrigo dos usuários e também de algumas pessoas que consomem ou traficam a droga. A Praça do Bosque tem que melhorar nesse sentido, é questão do policiamento. Aí muita gente já reclamou também que para valorizar a iluminação de Natal, tiraram a iluminação da Praça do Bosque, está difícil passar a noite, está perigoso e tudo mais. Então, agora está pronto. Tudo isso que aconteceu foi para fazer realmente a Vila do Papai Noel, que foi inaugurada na Praça do Bosque com direito à neve, né? Eu acho meio muito assim essa neve, meio brega, mas fazer o quê? É, vamos lá, vamos ver como é que ficou lá. Ele chegou de trem acompanhado de muitas crianças. A chegada do Papai Noel, sua nova morada em Palmas, foi com muitas luzes, cores e música. O conhecido bom velhinho ganhou não só uma casa, mas uma vila inteira montada na Praça do Bosque. O clima de Natal encantou os adultos, mas eram os olhinhos das crianças os que mais brilhavam. E claro que todos queriam visitar o ilustre morador da vila. Veio ver o Papai Noel. E aí, o que você vai falar para ele? Eu vou falar que eu sempre que ver ele, vou dar uma cartinha para ele lá no correio, quando ele for pegar as cartinhas. Ver não era o suficiente. Se ele é o responsável por trazer os presentes, por que não aproveitar a oportunidade? E valeu até contar sobre o bom comportamento durante o ano. Sim, deixei meu quarto todo arrumadinho, como ele quis. E quem nunca sonhou em ver e até brincar com a neve? Por mais improvável que isso parecesse aqui em Palmas, ela veio para completar a festa. Uma neve artificial, provocando emoções de verdade. Eu gosto de neve. Já tinha visto neve? Não. Achou legal? Aham. Esse clima de Natal aqui em Palmas, primeira vez que a gente vê, eu acho que está lindo, está muito bom. E se o Natal significa o nascimento de Jesus, o presépio não poderiam faltar. Os reis magos levando os primeiros presentes ao menino Jesus nascido na manjedoura, encantaram quem visitou o local. Está muito lindo, tudo lindo, maravilhoso. Apesar que eu moro em Porto Nacional, vim para ver a maravilha e estou amando. A Vila do Papai Noel, que não jurada na noite de ontem, faz parte da programação Natal de Luz, a Prefeitura de Palmas. Não tem palavras para expressar essa sensação maravilhosa. Alegria das crianças, a alegria dos pais, a alegria dos avós. Estamos todos embuídos no mesmo sentimento. Sentimento de paz, de amor, de alegria, de família. E principalmente um sentimento de cidadania. Eu acho que nesse momento a gente ratifica esse amor que todos temos por essa cidade e que juntos a gente está construindo uma belíssima cidade. E se a época é de fazer pedidos ao Papai Noel, fica também o pedido do bom velhinho a todos os palminces. O Papai Noel deseja muita saúde, prosperidade e amor para todos. Que todos nós tenhamos mais paciência uns com os outros. Vamos aproveitar que nossa cidade está linda e fazer caridade uns com os outros. Vamos nos ajudar. Ser mais paciente é o que o Papai Noel pede. Ser mais paciente, filhos. É, isso é verdade. A gente tem que ter mais paciência uns com os outros, né? Às vezes eu fico aqui, tento perder a paciência com o outro aqui, mas me seguro. Seguro, seguro, vontade de quebrar um computador, né? Mas a gente segura, tem que ter paciência, Papai Noel. Eu estou sendo um bom jovem velho aqui, segurando, tem que ter paciência.